Música Uma onda aqui, Gabriel. Olha que onda vinda. Estamos com a Lívia. E a gente está em um bairro de Lélos. E eu sei que a Lívia é um bairro de Lélos, né? É. Beleza. Música 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 Esse é o botão. E essa é a bonitão. E é sua? E o bonitão já tem até os nomes. E o bonitão, né? Já está consagrado este apelido, né? Bonitão. E aí, Walter? Como é que está mostrando esse passeio? Meu brother. Igual a música. Curtindo a balada. Curtindo a balada. Música 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 Raulzira, você vai ver esse clipe. Você que gosta de beijos. Música Um beijo ao Zira. Um beijo para o Zira, Mariana. Beijo ao Zira. Ah, o Zira vai amar. Olha, a aurora boleal. É o lor boleal. Mais beijo ao Zira. Cadê? Meu Deus, não foi falecer o beijo direito. Só está vendo o pai de óculos aí. Música E aqui, olha. Olha quem está aqui ao Zira, sua amiguinha. Nos braços de você. Dormindo. É, sua amiguinha aqui, despencou. Música Isso aí, bora. Fiz um foto linda aqui dessa amendoeira. Pô, ó, pessoal. Bora, pode ir. Poder?